Vamos para a prova de chute ao alvo. Chute ao alvo, a primeira dupla a bater é a dupla de azul, Juanito Soares e Luel Louco Abreu. Vai Luel Louco Abreu para o chute ao alvo. Lembram que... Luel colocou lá onde a Coruja da Obe, direto, no meio. Olha só, coisa linda o primeiro chute. Lembrando que acertar no meio do pneu é 50 pontos, né? Bola na trave. De novo, Luel, bateu! Esta bola bateu no pneu, saiu... Bola no pneu é 10 pontos, hein, Paulo Brito? Já garantiu 60 pontos, duas batidas. Luel de novo, Luel Louco Abreu. Vai partir para a terceira tentativa. Acertou uma, bateu na trave. Acertou a primeira. E agora vai o Juanito Soares. Você jogou no pneu, Paulo Brito? Vai lá agora. Juanito Soares. Juanito Soares, concentrado, olhou bem... Bateu no pneu, bateu no pneu. Ganha ponto? Garantiu 10 pontinhos, né? 10 pontos, 10 pontos. De novo, Juanito Soares. Colocou na trave, quase, quase. E não tocou no pneu, né? Isso. Terceira tentativa agora, Juanito Soares. A dupla de azul. A última chance, partiu para a bola, direto. Para fora, não acertou o pneu, não acertou o pneu, não ganhou nenhum ponto desta vez. Fecharam com 85 pontos aí, Brito. Uma boa média? Uma boa média, uma boa média. Vamos lá para mais uma dupla. A dupla de azul, portanto... Agora vai a de amarelo, né? Essa dupla conhece, hein? Essa conhece. A de amarelo, Paulinho Balaca, Didier, sem panturra. E o Didier vai para as três primeiras tentativas. Bate com a perna esquerda, está ali concentrado. Ele bate melhor embaixo da bola, olha só. Aí ele, Didier, para fora. Eu digo, ele bate melhor rasteiro, né? No cantinho. Isso, isso. Vai de novo o Didier, concentrado. É perna esquerda. Perna de habilidoso. Colocou a bola. Deu no pneu, não entrou no meio do pneu, que é o objetivo principal, né? Mas ganhou ponto, né? Dez pontinhos já garantidos. Vai Didier de novo, partiu para a canhota. Não tocou em nada. Saiu direto para fora a segunda, terceira tentativa, né? Do Didier. Por enquanto, eles estão com dez pontos da equipe amarela. Vamos ver se o Paulinho Balaca, mesmo sem tomar o Danone, ele vai representar a equipe. Vem, Paulinho Balaca. Primeira tentativa, colocou direto. Longe do alvo. Longe do alvo. Chute ao alvo. De novo, Paulinho Balaca. Está faltando alguma coisa, acho que o Paulinho... Balaca não falta, né? Mas está acertando. Olha só, de novo. Longe do pneu. Paulinho Balaca. É só Balaca, hein, professor? A equipe amarela se complicou um pouco. Agora fizeram só 15 pontos. Mas vamos ver se ele se puxa um pouco mais nas próximas provas, né? Vamos lá agora. A dupla de branco. A dupla de branco. Iniesta do Paraguai, mini-boleiro. Vai lá o Iniesta do Paraguai, ajeitando a bola com todo carinho no gramado. Vamos ver se acerta o alvo. Iniesta do Paraguai partiu. Longe, 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 longe do pneu. Longe do alvo. Mas garantiu cinco pontos, né? Acertou na trave. Já é um bom começo. Iniesta! E aí, essa aí nada, né? Nada, nada. Vai para a terceira tentativa, Iniesta do Paraguai. Carequinha, concentrado, partiu para a bola. Pé na direita. Meu Deus do céu! Mal demais. É, mal demais, Brito. Não é por aí, Iniesta do Paraguai. E o mini-boleiro agora? Bate bem na bola. Esse aí tem... Conhece, né? As bases, rapazinho. Tá lá o mini-boleiro. Chute ao alvo. Mini-boleiro. Partiu, bateu no pneu. Mas não entrou, mas ganhou ponto. De novo ele, mini-boleiro. Esta vez não bateu em nada. Foi direto para fora. Aí o mini-boleiro, a última tentativa. Partiu para a bola, bateu longe do alvo. Longe do alvo. Cerrada a participação da dupla de branco nesta prova de chute ao alvo contra os pontos. A equipe branca fechou com 25 pontos aí. Está em segundo por enquanto, Paulo Brito. 25 pontos. Agora a dupla de verde, o boleiro vai para a bola. Concentrado, o boleiro. Bateu na trave, mas não acertou o alvo. Segunda tentativa. Vai partir para a bola o boleiro. Concentrado, bateu o boleiro. Bateu no pneu, mas ela não entrou. Bateu e voltou no alvo. De novo o boleiro, concentrado. Trocou o lado. Bateu no alvo, mas não entrou. A princípio eles estão garantindo aí o segundo a colocação, né? Com 25 pontos. 25 pontos nas três tentativas do boleiro. Vai agora o Manera. Concentrado ali o Manera. Vamos ver quantos acerta. Ou se acerta, né? Está aí o Manera. Bateu. Não acertou nada. Nada. Longe do alvo. De novo o Manera. Tentando acertar o alvo. Trocou de lado. Bateu no alvo, mas ela voltou. Vai para a última tentativa da dupla verde, Manera. Se ele acertar, em bola. Partiu, colocou e não acertou. Então com o resultado, a dupla azul ganha a sua medalha de ouro. A dupla verde se consagra ao segundo lugar com a medalha de prata. E a equipe branca fica em terceiro com a medalha de bronze. Está aí, portanto, o resultado da prova. Chute ao alvo. A equipe azul levando a medalha de ouro, a equipe verde com a medalha de prata e a equipe branca com o terceiro lugar, a medalha de bronze. E, portanto, chute ao alvo. Tem que ter muita habilidade, né? Tem que ter muita firmeza no pé. É, estamos aqui com a dupla de ouro, a dupla celeste. O anel louco abreu. Tu vê o único que acertou a bola dentro do pneu. O que tu me dizia sobre isso? Normal. Qualidade, né, pai? Isso aí. Nosotros somos assim. Para nós é desse jeito. E nós falamos já desde o preparatório que a gente ia vir para botar para quebrar. É Catimbo-Uruguai prevalecer. E desse jeito nós estamos aqui. É ouro. Com o Aníto Soares e o anel louco abreu. É o louco abreu. Vamos embora. Estamos aqui com a dupla de verde, boleiro e manera. O que aconteceu que não conseguiram buscar o ôro? Eu vi que os chutes ali deu um nervosismo na hora de bater. O que aconteceu? O que é essa palavra nervosismo? Não conheço. No meu dicionário não tem. Não tem também. Então, cara, a gente fez a nossa parte. A gente chutou bem, né? A gente chutou com a qualidade, né? Só que infelicidade de não pegar dentro do pneu. Uma coisa que muito acontece no futebol é pessoas que acham que tem talento, tem sorte. Isso. Lembra bem também. Teve a dupla branca, né? Que fez um falatório, né? Falou um monte. E os caras, eles eram no pneu, né? Não era pra fora do ginásio e a bola, né, cara? Mas então, a gente vai seguir. Estamos fazendo a nossa parte. A gente está chutando bem, né? Sim, estamos chegando. Estamos chegando. Vamos buscar aí sempre com toda a humildade, tá? Isso aí. Estamos juntos. Obrigado. Valeu. Estamos aqui com o time de branco. Infelizmente, pegaram a bronze. Meus parabéns também. É medalha igual. O que aconteceu que não conseguiram buscar o or? Ah, eu me desconcentrei ali nos primeiros chutes. Acabei acertando só na trave. Mas consegui pontuar ainda. Consegui montar no pódio, que é o mais importante, né? Conseguimos o bronze. Obrigado. Caramba. Estamos aqui com a dupla amarela. Infelizmente, não teve pódio. Faltou concentração, Didi? É, infelizmente, nessa prova aí, faltou concentração ali. Não consegui acertar os chutes. Mas vamos seguir em busca, né? Temos mais provas aí. Temos muitas chances de subir no pódio. E é bom também que deixar os adversários, eles acharem que estão realmente correndo na frente, né? Mas a gente sabe do nosso potencial e tenho certeza que a gente vai subir em muitos pódios ainda. Não tem o correr das Olimpíadas aí. Nós temos qualidade pra isso. Temos qualidade, tá? Isso aí. Valeu. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto